Vai pig meu, sopra a corneta meu filho, quem manda nessa bagaça hoje é nóis Hoje não tem pra ninguém não, chumbo grosso, eu tô chegando agora Mas eu tô chegando é engraçado da... Opa, tá bom seu PV? Tudo bem? Oi Bambino, bom dia? Bom dia, o senhor tá chegando da onde? Eu tava arrumando a minha mala aqui, porque você sabe que hoje eu deixo a apresentação Marcão tá de volta né? É, hoje vai ser o último dia É É, vai chegar o dente de égua, vai chegar aí pra apresentar É, só tô com você Bambino e toda a equipe aqui até as 8 horas da manhã, viu? Tá bom Tá? Tá, mas depois o senhor tá na coordenação geral É, tá mais junto O senhor que mama nessa bagaça aqui Tá mais junto Ô Bambino, bom dia! O senhor vai cantar nessa bagaça, não é não? É, bom dia! Bom dia meu lindinho Vamos juntos? Ô deixa eu falar, sabe de onde eu tô chegando? Ah Tá da Maria Da Maria? É Da Maria Machadal? É, sim senhor, lá mesmo Um beijo pra todos na Estância MM Ligadinhos aqui do Chubo Grosso, é ó Bambino? As mulheres gostam Ô treibão, hein? Apaixonei lá, viu? É Ô Bambino Hoje no Chubo Grosso tem uma história que eu lembrei de você O que que é? Uma briga de um português com um travesti Uma briga do quê? Português com um travesti Português? Por que que o senhor lembrou de mim? O português foi fazer o programa com o travesti Foi dar uma... É, e não quis pagar não Mão de vaca Sabe no que deu? Porrada Confusão Tira o porrada e bomba É, o Jair vai trazer os detalhes daqui a pouco Vamos começar o programa, Bambino? Vamos Vamos, por quê? Ô? Valeu, professor Sejam bem-vindos, Goiás Vamos quebrar tudo Obrigado por você Estar aqui nos quatro campos de Goiás Canto e falo para os 246 municípios Ligadinhos aqui no Chubo Grosso Na tela da TV Goiabande Obrigado pela audiência Hoje, você sabe, é sexta-feira, 22 de julho Vamos juntos até as 8 da manhã Com muita informação, prestação de serviço E o principal, lógico, muita alegria para você que assiste aqui a tela da Band No canal 11, rede aberta Canal 19, na net Então, todos bem-vindos aqui Porque a gente vai junto, junto, junto Eu, o Fredão, o Pigmeu, a Maçona, o David O nosso querido Bambino O, né? O Pimpão O Jojão A Maçona A Gil A Gabriela O Paulinho O Rômulo A Cleide Todo um timaço aqui Pronto para você Para nós levar uma informação Minha malinha está aqui Eu vou guardar Já estou indo Oi, Bambino Fica feliz Eu estou feliz Sabe por quê? Ah, por quê? Por quê? Que dia é hoje? Que hoje é o quê? Eu te amo sexta-feira Vem ficar comigo Pra ficar melhor Traz o sabado e o domingo Eu te amo sexta-feira Não te troco nada E pra melhorar Eu vou beber Desce cachaça Bora lá Porque é sexta-feira Aô Vamos começar Vamos começar Agora, Bambino Bambino Pra falar que eu estou aqui Se a gente aí Se a gente Você sabe aquela música Que está bombando no YouTube? Tô ligado, tô ligado Daqueles dois? Tô ligado, tô ligado Eu vou ficar aqui Hoje diferente A dança do galo É a dança do Marcão, né? É, é Do Marcão Então você vai colocar Essa música aí agora Ok? Menina, ajeita aí Você vai colocar agora Vou colocar agora David, fica ajeitado aí Que eu vou colocar agora Ó, eu não vou sozinho Peraí, chega aqui, Pigmeu Vem cá pra me agradecer vocês Chega aqui, Pigmeu Vem Entra aí, Pigmeu Aqui agora Arrume a câmera, por favor Agora, Pigmeu Já chega Vem cá Você foi tão gentil comigo Durante sete dias Ajeita a câmera aí Vem cá Vem cá, Pigmeu Vem cá Isso, ajeitou Fredão, ajeita a câmera aí Rapidinho Rapidinho Fredão Vem cá, rapidinho Só pra ver Vem cá E seis, dois aqui Parceirão aqui Que eu E aí Fredão, gente Pra quem não conhece É o menu do que o Marcão Sempre fala Viu? Olha o tamanho do bicho aqui Olha o tamanho Chega Vamos chegar pra trás É isso Pra pegar você Olha o tamanho Isso Aqui na câmera Vamos, quebra um aqui Isso, vem cá Vem cá, Pigmeu Vem É Seis horas, quarenta minutos O Chubo Grosso tá começando Pigmeu Eu vou ficar aqui Eles aqui Pigmeu Taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Beleza, tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Porque essa mina é preparada Isso Agora no taca, taca Agora, ó Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Valeu, galera Bora, olha lá, gente É isso aí Você sabe que aqui no Chubo Grosso é o seguinte Bandido foi fazer graça Fica sem graça Aí vai o que? Nele, pimpão Ó, 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 ó Aqui no bandido, ó Ó, 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 ó Vários homens, bomba, 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 bomba E vários homens, bomba, 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 bomba Vários homens, bomba, 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 bomba Que vários homens com bomba, 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 bomba Ó, ó Hoje eu tô pesadão Carigado, vários pente É tudo que eu sempre quis Pra mim ficar contente Foi uma nota de... Vai, taca, vai, taca Vamos começar o Chubo Grosso? As PVZs são lindas Ah, é, cê viu? PVZs Ei, Bambino Ei, PVZs Seria melhor as tatuzetes, não, Bambino? Como é que é? Tatuzetes As tatuzetes Bambino, o negócio é o seguinte Bandido fez graça, leva taca, não leva? É, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Então tá dando o recado Bora conversar Seis horas... Taca, taca, taca Taca, taca Taca Taca